Música Nem o diabo vai tirar você de mim Nem o diabo vai tirar você de mim Meu bem, não diga que você vai me deixar Ficar sozinho sem você não vou ficar Se for embora e eu ficar aqui Nem o diabo vai tirar você de mim Não, não, nem o diabo vai tirar você de mim Não, não, nem o diabo vai tirar você de mim Amor, escuta o que eu vou lhe falar Não pense nunca que você vai me deixar Esta história que você tem outro amor Não interessa aonde você for eu vou E para sempre eu vou dizer assim Nem o diabo vai tirar você de mim Não, não, nem o diabo vai tirar você de mim Oh, oh, nem o diabo vai tirar você de mim Nem o diabo vai tirar você de mim Não, nem o diabo vai tirar você de mim Não, nem o diabo vai tirar você de mim Não, nem o diabo vai tirar você de mim